Olá, pessoas! Olá, meus pais normalmente não gostam de amigos imaginários, mas você parece diferente. Então deixa eu te mostrar. Eu vou visitar minha avó na Itália esse verão e eu estou muito animado. Eu acho que tem algumas casinhas bonitinhas, algumas ruas... Olha, ok. Ela me fala só outra coisa. Você pode descobrir descorações nesse local. Espera aí, deixa eu botar uns prédiozinhos. Oh! Calma aí, coloca aqui uma rotação, né? Assim. Olha! Dá para botar aqui, ó. Dá para botar aqui uma... Igual a Itália na frente. Oh, meu Deus! Não, pera! Como é que eu faço para voltar? Acabou andando sem querer. Aqui, aqui e aqui. Aqui vai ter um lago. Meu Deus! O que fica vindo para trás? Pronto. Decoration? Tem decoration. Ah, eu quero botar umas escadeirinhas. Não, como é que rotaciona? Como é que rotaciona? Ah, tá. Desculpa. Ué? Virou uma mesa. Não, não quero. De novo. Pronto. Não, pera. Ué? Ué? Não quer virar? Ah... Ah... Pronto. Apesar de que isso aqui poderia ficar mais pertinho, né? Sim. Ok. Vou botar uns arbustos. Não! Arbusto. Aqui. Outro aqui. Dá para botar... Acho que dá para botar aqui, ó. Ai, que bonitinho! Olha que graça! Botar iluminação. Mano, não tem uma porta aqui, não? Agora que eu me toquei. Deixa a porta aqui, cara. Agora você vai me alcançar. Pronto. Ok. Tá, eu já entendi. Ah... Não! 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 Pode escalar mais? Mais? Não! Ah, tem várias variações, olha, agora que entendi, ok Ah, dá para voltar amigos. Olá, minha senhora, olá. Amiga, não faz assim. Eu quero andar. Ah tá. Oi, tudo bem com a senhora? Como é que vai? Oi, e aí? Posso entrar? Não? Oh, que bonito. Olha que coisa linda. Ai, que coisa bonita. Oi, como é que vai? Tá bem? Um lago. Ih, faleceu. E vamos ler a primeira letra, a primeira carta. Rosa. Oh, meu caro. Você quer ouvir algumas variações? É sobre a minha melhor amiga, Rosa, que mora no meio da Via Brossetta. Tem três casas, do lado dela, da rua. E um pequeno jardim atrás deles. Uns dias atrás, uns anos atrás, ela plantou uma árvore nesse negócio e chamou de Giuseppe. Ok. Ah, Rosa gosta de tomar uma soneca durante o dia. E ela... Ok. Então... Ah, 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 bah, bah. Ok. Então... Tem três casinhas, não é? Não. E... São três casas só Dá uma olhada aqui Três casas Será que se eu botar aqui, ó? Pronto, agora virou, viu? Mas eu preciso botar um Pavement Tirar esse aqui Não, 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 não Não, 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 não Vamos escuta Ok Esse aqui vai pro brejo Ai, aqui atrás Ai Que, 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 que Ela apontou uma árvore Mas tá tudo Garden Desescala Ah Não quer diminuir A sobrinha dela Roda Roda, roda, minha filha Roda, roda O que que não quer rodar? É aqui, pronto Rosa, não fica assim Não fica, pera, eu tô muito feliz É isso mesmo Pronto 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 Esse daí Eu sabia que isso ia acontecer Porque no caso Oh meu Deus No caso Eu Eu gostei De que tem umas historinhas E você tem que montar a historinha da situação Mas A minha credibilidade não é tão grande assim Ai Oh Oh Não Wait Wait, 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 wait Ah 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 Parece que os controles são um pouco mais difíceis do que deveria Mas De qualquer forma Uh Garden Olá 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 Rosa Rosa Não fique com raiva Rosa Sua neta tem cabelo rosa Rosa Sua neta tem cabelo rosa 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 Rosaaaaaa Não era para você estar brava minha filha Você está tão feliz Tão feliz É Pelo visto assim O foco disso aqui é realmente você criar as As cartas né Da avó do Do Dito Cujo Do menino E assim Eu acho que esse tipo de De jogo sandbox É muito divertido É muito legal Eu só Eu não sei Eu sei que É tipo É tipo Ou Imaginação E tudo Mas eu acho que Eu acho que ter um tipo de história Onde você vai E Você Seguir algo Eu acho que seria mais fácil Tipo Tipo Um modo de história E um modo de sandbox Você sabe? Eu acho que se tivesse um modo de história Onde você coloca as coisas certinhas e bonitinhas no lugar Ia ser muito mais divertido Para depois você ir para o modo sandbox Para você fazer o que você quiser Sabe? Eu acho que tem um modo de história Com tipo 3 ou 4 letras Que você deveria criar uma história específica E depois você tem um modo de sandbox O modo de sandbox Onde você pode criar o jeito que você quiser Eu acho que O divertido vai ser muito maior Eu não sei Bom É isso Já acabou, né? Já foi E Eu espero ver vocês na próxima Tchau, tchau Tchau